Olá! Muito prazer falar com você. Aqui é o professor José Luiz. Estamos lançando o excepcional curso de análise de dados com Python. Este curso irá apresentar a você os conceitos básicos e fundamentos da linguagem de programação Python. Através de uma experiência prática, com exemplos, quizzes, exercícios e projetos, será possível testar seus conhecimentos e aplicá-los em projetos de data science. Garanta sua empregabilidade atual e futura. Salários acima de R$ 7.000. Surpreenda todos com dashboards incríveis para análise de dados. Aprenda rapidamente a linguagem mais simples e intuitiva do mercado. Esteja apto a trabalhar com tecnologias e inovações. O curso de análise de dados com Python inicia com 32 horas de duração 100% presencial. Observem os tópicos que iremos abordar neste incrível curso. Variáveis, tipos e estruturas de dados. Lopes, condicionais, métodos e funções. Tratamentos de arquivos, módulos, pacotes e funções de URI. Orientação a objetos. Manipulando o banco de dados em Python. Módulos Python para análise de dados. Introdução à análise de dados com Python. Introdução ao tensorflow. Introdução a machine learning com Python. Bônus, introdução a deep learning. Desenvolvimento web. Introdução ao web scrapping. Projeto prático. O que faz um analista de dados? Quem é ou pretende se tornar um cientista de dados está no caminho certo. Isso porque, embora essa seja considerada como a profissão do futuro, ela já começou a mostrar toda a sua força no presente. Para se ter uma ideia, somente no primeiro semestre deste ano houve um crescimento de 485% na abertura de vagas para cargos na área de inteligência de dados em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse levantamento, realizado pela Intera, HR Tech, de recrutamento digital e divulgado pelo portal de notícias G1, abrange três cargos. Engenheiro de dados, analista de dados e, é claro, o cientista de dados. No entanto, essa ascensão, e a que ainda está por vir já era esperada, sobretudo em razão do grande volume de dados que tem sido gerado diariamente no ambiente digital e da necessidade de transformá-los em informações relevantes. Nesse sentido, o cientista de dados assume um importante papel nesse cenário de transformações digitais no Brasil e no mundo. Então, você não pode nem pensar em ficar de fora. A não ser, é claro, que você não esteja disposto a se destacar no mercado e ter uma carreira de sucesso. Você não pode perder esta excelente oportunidade e promoção de lançamento. Os conhecimentos mais exigidos por todos os tipos de empresas, em todos os ramos e segmentos. Não deixe de acessar o link da página do curso em nosso site disponível logo abaixo, na descrição do curso. Conto com você! Forte abraço! Professor José Luiz